Música Estamos aqui indo para o estúdio Gravar com a senadora Cátia Abreu Ela vai fazer uma fala de apoio para o Siqueira Duda que vai dirigir E a gente vai acompanhar bem de pertinho Então vamos lá Eu já saio daqui olhando para lá? Já saio olhando, porque a hora que entrar em quadro Eu tenho que estar olhando Dê uma paradinha aqui? Não, não, vai direto Aí é que começa a falar Não, na pesada da linha Começa a falar antes da linha? Não, em cima da linha Botou o pé na linha e fala Eu não preciso dessa Eu tenho medo dessa palavra na leitura Traz a linha Esse é um texto que eu preciso Ela entrando em quadro parada Então vamos ficar com isso Não vamos poder parar Eu preciso da interpretação Veja bem, eu queria outra coisa Eu queria inverter o Treville Vamos fazer aquela complicação O Treville, porque eu queria chegar mais perto Pode fazer Azulzinha 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 bem lenta e para Vamos marcar o quadro separado Vamos fazer mais uma ensaiada Azulzinha Pode fazer com ar ligado? Já já vai ensaiar? Pode 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 Sai um pouco Sai dois passos para lá Naquela linha lá Você está lendo o TP aí não? Estou Dê um passo e comece a ler Vamos fazer uma ensaiada Vai fechando o zoom Não grava não Quando eu chegar eu vir de frente Você vira de frente Pode vir Meus amigos Esta é uma eleição da maior importância para o Tocantins Telefone desligado, por favor Tocar no meio da cena Dois, três Pode ir Meus amigos Esta é uma eleição da maior importância para o Tocantins Precisa ter no governo Alguém de peso Com quem de milhares Aí Está muito corrido E num momento muito importante Porque você não pode ficar lendo devagar Só E sobretudo aqui Veja o Tocantins precisa crescer Pode subir o texto vai Gerar mais ou menos O emprego Aumentar a vida do povo Melhorar a saúde A segurança Precisa acabar com a fome E para isso acontecer Precisa ter no governo alguém de peso Com credibilidade Eu estou fazendo a minha parte Mas é você quem decide Ok? Um, dois, três Pode ir Meus amigos Esta é uma eleição da maior importância para o Tocantins Não pense nisso E com muita atenção Eu estou fazendo a minha parte Mas é você quem decide Nove Tem uma tremidinha no zoom, não foi? Foi Mais uma está bem boa Melhorar a saúde A segurança Precisa acabar com a fome E para isso acontecer Precisa P.P.A. e para a mão Ai que pena Fala ótimo Fala bom Silêncio Vai câmera Foi Vamos o bom agora Pode ir Meus amigos Alguém alguém de peso Com credibilidade Alguém já conhecido no Brasil Uma pessoa séria Respeitada Que cumpre as suas promessas E sobretudo Que honra seus compromissos Acho que não preciso dizer Que este homem é o Siqueira Não é verdade? Acho que todo mundo já sabe Enquanto isso O seu adversário É apenas um iniciante Não estamos aqui Para falar mal de ninguém Mas como eu já disse Esta é uma eleição Importante demais Para a gente se calar Sobretudo diante Do que está acontecendo Você se lembra Das centenas de casas Que seriam feitas A cada duas horas? Nenhuma foi feita Você se lembra Das 139 clínicas Da mulher Que foram prometidas? Nenhuma foi feita Você se lembra Dos uniformes Para as crianças Que foram prometidas? Nenhuma criança Recebeu nada E por aí vai Promessa, minha gente Não enche barriga de ninguém Este é um sábio Ditado popular Até que ponto O nosso povo Vai continuar Acreditando nisso? Pelo amor de Deus, minha gente Pare e pense um pouco Como eu disse Esta é uma eleição Importante demais Pense no futuro do Tocantins Pense no seu futuro E pense também Que esta Talvez seja A última oportunidade Para a gente ter o Siqueira No governo Pense nisso E com muita atenção Eu estou fazendo A minha parte Mas é você Quem decide Acho ótimo Dá uma olhada Tem com som aqui Para ouvir? Tem uma falhadinha de voz Mas não tem problema Esse é o último? Esse é o último? Está o último Tocantins